Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje em mais um dia aqui com o Toadão. Toadão, tamo com 570 dólares, Toadão. Hoje a gente vai recuperar de onde, a gente falou. Trava com a carambite, vendia a carambite. E o objetivo é recuperar depois daquele contrato lá, cara. Horroroso. Toadão, eu vou dar uma call 270 dólares aí, você dá uma call 270, beleza? 280 pra cada um, mais ou menos, ali. Cara, vamos abrir pouca caixa hoje. Muita caixa hoje, quer dizer, em vez de abrir pouca caixa. A gente tá metendo muito louco. Vou abrir primeiro os 280 aqui, os últimos é seu, beleza? A gente tá abrindo, tendo muito louco, abrindo muita caixa repetir. Olha. Ai, sonha demais. Nossa, a gente tá abrindo muitas vezes de uma caixa só e por isso tá dando ruim. A gente é experiente aqui, sabe que pra poder profitar você tem que abrir o máximo de caixa possível, o máximo de vezes, pra dar sorte. Olha, podia ter ficado, né? Olha. Sim. Mas, é, não, ruim. Por enquanto só prejuízo. Cara, vou abrir minha caixa aqui 5 vezes. Faquinhas, luva, faquinha. Para, ó, para, para, passa. Tá bom, foi Profit. Só essa Alpac já paga Profit. Eita, ó, deu bom, cara. 35, 23, boa, minha caixa deu bom. Cara, vou abrir agora. Cara, Internacional Champion com futebol me lembra Clubhouse. 4. Tu dá pra ver? Vamos ver aqui. É que, é, Champion me lembra futebol que me lembra clube. Entendeu? É. Nuclear Arthreat. Não sei quanto ela vale, mas já foi muito cara. Não. 51 dólar. Que? É a Nuclear Arthreat, pô. É uma das, assim, mais raras do CSGO. Ela é pra 250. Tinha uma versão dela que era 400 dólar. Vamos ver. Veio. Senti que veio. Só que não. Pô, pô, pô. E agora? Tadão, se vir você é calvo. Tadão, se vir você é calvo. Perdemos 40 dólares, essa brincadeira. A calvície é triste. Quase que usei seu saldo. Sobrou 8 dólares ali. Vamos ver. Luvinha, Saulo. Luvinha, meu dolinho. Nada demais. Nunca pedi tanto. Nunca pedi tanto. Melhor frase, tá ligado? Nunca pedi tanto. 8 dolinho. Tênis, vou usar 1 dólar seu. Foda-se. Cadê o barro? Sua vez. Abra uma hype aqui, knife. Nossa, minha abertura foi horrível. Perdi essa baixa do bônus. E perdi a hype aqui, knife. Mas vamos tentar abrir mais coisa, pô. Sim. Não gosto dessa caixa, velho. Isso aí é só pra tirar o azar. Ah, você quer tirar o azar que abriu uma caixa de 60 dólares. 100 dólares, pô. Vim 40. Perdeu metade. Ó, desce. Abra pra mim 12 FPS. Rápido, lento. Devagar, velho. Tem que sofrer devagar. Ó, Gamadop, hein, mano. Ó, caraca. Ó a coisa que você tá voando no Dragon Lore, cara. Deve ser veterano, hein. Eita. Abre. Uma sala e uma cachorra. Modo rápido, modo lento, sem ver. Lento. É só lento que eu vou mexer hoje. Hum, ó. Veio. Black Laminate, pô. É 31. Podia ser mais cara, mas tá ótimo. Reclamar não. Podia ser mais cara. É cachorro agora? Isso. Aí vem uma faca no cachorro também. É. De humilde, né? Aí o Taldão perde a, perde a, o símbolo de calvo com azar. Agora ele vai ser o calvo sem azar. Só que não. 40 dólares. Deixa eu ver. É, a Ser King. Tudo Ser King. Dessa Ser King. Hum. Se tivesse, se tivesse ficado, teria sido o melhor, é? Hum, hum. 21 dólares ou não? Deixa eu ver. Uma cheve. Embaixo. Gutszinha pra salvar a gente. Bora lá. Nossa senhora, cara nem veio agora. Deixa eu ver. 5. Eu deixo pra você escolher uma caixa aí. É, aprimoramento então, mano. Já estamos encerrados mesmo, velho. 5 para 100. 3% ali de chance. Bora lá. Mano, temos aqui, velho. Cara, eu vou arriscar. 320 dólares, velho. Pera aí, manos. Nossa, velho. A gente tirou um mês de tanto. Velho, velho. Velho, pera. Ela tira mais um tanto praticamente, né? Mano. Caralho, não é 20 dólares? Meu Deus. Meu Deus. Seis dólar. Cara, seis dólares, tuadão. É o sinal, tuadão. Duas busp. Duas busp. Se vim, eu vendo e abro aí o eagle. Eagle, eagle, eagle. Eita. Que? Hã? Oh! Que? Não, 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 não. O merda de MP5 é essa, gente? Cara, a gente ganhou um MP5 de mil reais. Ah, tá. Cara, que porra é essa? Ox de oásis. É novo isso daqui, né? Ué, deve ser a operação, pô. Cara, eu nem sabia que isso daqui existia, pessoal. Souvenir. É de caixinha de major, cara. É nova de fábrica, olha. E ela não é 180, não. Ela é 220, tuadão. Ué. Bom. Só não deve ter mercado. Cara, pior que tudo, tem mercado no CS, se você parar pra ver, mano. Você pode perder uns 30%, mas sempre tem mercado, cara. Cara, é isso. Ganhamos um MP5 de mil reais aí no CS Gronet hoje. Tava no prejuízo? Cara, se contar pro bônus pelo que a gente começou, não estaria. Mas, gente, como a gente começou com o saldo que sobrou de hoje, de onde estamos. Vou deixar aqui, vou fazer outro vídeo e tentar recuperar. A gente vai voltar pros 1.400 dólares, isso eu garanto pra vocês. É nóis. Valeu. Tchau aí, todo. É nóis. Tchau. Tchau.